E aí galera, eu sou a Bruna Vieira do Depois dos 15 e hoje eu tô aqui pra mostrar um monte de livros pra vocês. Esse mês aconteceu a Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro e eu tive a honra de participar como autora. E como eu tenho vários leitores que também são autoras, eu ganhei vários presentes. E claro, tava na Bienal, na Estadio de Gutenberg, eu também ganhei vários livros da editora. E tem também alguns livros que eu comprei durante uma viagem que eu fiz. Então eu resolvi fazer um vídeo só sobre livros pra mostrar um pouquinho de cada um deles pra vocês. Ó, eu vou começar mostrando um livro em inglês. E é um livro que tem uma proposta diferente. Ele chama Letters to My Future Self. Ou seja, cartas para o meu futuro, pra mim no futuro. E ele, são cartinhas tipo, cada página... Ó, vou abrir aqui pra vocês entenderem. Cada página tem meio que uma proposta de carta pra você fazer. Quer ver? Onde eu quero estar. Daí aqui você escreve sobre onde você quer estar. Todas as coisas que eu quero tentar um dia. Isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Um dia extraordinário. Uma promessa pra mim mesmo. Então cada página do livro é uma carta que você tem que escrever pra você no futuro. Daí ele não fala quanto tempo no futuro. Você pode falar, ah, eu vou pegar esse livro e vou ler daqui a 5 anos. Ou daqui a 10 anos. Daí é legal pra você analisar como você muda nesse tempo. E se você conseguiu ou não realizar o que você queria. Enfim, é um livro engraçadinho, meio que um livro interativo. Mas eu adorei a proposta. Eu comprei na Urban e ele custou 14 dólares. O próximo livro é um livro que chama Name That Movie. Que tem o mesmo formato que aquele, né? Ele é desse tamanhozinho assim. E ele é muito legal. Cada página tem meio que ilustrações. E essas ilustrações são a respeito de um filme. Então cada página é um filme. E você tem que adivinhar qual é o nome do filme. Meio que pra testar os seus conhecimentos de cinema. Esse livro aqui eu comprei numa livraria. Que era pertinho do nosso hotel lá em Los Angeles. Que chama The Last Bookstore. Eu acho que é isso. É uma livraria super bonitinha. Assim, é meio... Parece aquela livraria de antigamente. Tem umas passagens, assim, enfim. Eu postei uma foto lá no Instagram. E eu vou deixar o endereço aqui pra vocês. Eu achei por acaso no Foursquare. Daí a gente foi lá. E eu achei bem diferente. E tem um monte de livros. Desde lançamentos até livros muito antigos. Super promoções. Livros raros. E tem esse daqui que eu comprei. Que é um livro engraçadinho. Assim, eu adoro esses livros. Meio que com desafios literativos. Daí chama Name That Movie. E ele custou 14 dólares. Esse livro aqui foi um presente da editora Gutenberg. Ele chama Como Escrever Diálogos. E eu ganhei quando eu estava escrevendo o meu conto do livro Oni Inesquecível. Eu comentei com a minha editora que minha maior dificuldade como autora é desenvolver os diálogos, sabe? Dos personagens. Pra não ficar muito cansativo, nem muito rápido. Enfim. Daí esse livro aqui é legal. É uma série da Gutenberg. Da Sylvia Della Cohen. Della Cohen, não sei se a pronúncia. Mas é uma série dando dicas pra quem gosta de escrever, pra quem quer escrever livros. Então, tem Como Escrever Narrativas, Como Escrever Diálogos, Como Criar Personagens. Esse daqui é o Como Escrever Diálogos. Esse daqui chama As Estrelas Negras. O autor chama Dan Crocus. Não sei como pronunciar, ó. A capa é assim. Ele é meio de ficção científica, parece. No futuro distante, uma batalha especial de proporções épicas está prestes a eclodir. O destino de humanos e tremissas está nas mãos de Manson Stark. Mais do que nunca, ele precisa ser um herói. Esse livro aqui é pra quem gosta de ficção científica e livros que se passam no futuro. Esse daqui chama Perdão Mortal, A História de Ismael. Ele é de um autor que se chama Robin Lafveres. É ótimo, eu tô tentando falar o nome dos autores. Provavelmente tô falando tudo errado. Por que ser a ovelha se você pode ser a loba? Se decidificar, você será treinada nas artes dos deuses da morte. Vai aprender mais maneiras de matar um homem do que imaginou ser possível. Vamos treiná-la a ser furtiva e astuta. E desenvolver todo tipo de habilidade que assegure que nenhum homem jamais volte a ser uma ameaça pra você. Olha. A capa é tão bonita, né? Então, gente, tô até com medo de falar o nome desse livro. Olha essa capa. Perca o controle em sangue. Daí aqui atrás tá falando que, ó, fãs de livros de terror e de American Horror Story vão se deliciar com esse enredo de ritmo acelerado. Achei, achei bizarro. Tem umas fotos aqui atrás. O que pode ser mais sagrado do que ter poder sobre os seus verdadeiros pensamentos? Sankton. É ao mesmo tempo a fechadura e a chave. Bom, pra quem gosta de livros de terror. Esse livro aqui, que tem essa capa linda, toda colorida, chama Os Bons Segredos, né? De uma autora que chama Sarah Danson. Não sei se assim pronuncia. E eu tava olhando aqui atrás a sinopse e tem uma partezinha que foi a Pan que escreveu. A Pan do Garota It, sabe? Que legal. E ele conta a história da Sidney, que é uma garota que tá tentando encontrar o seu lugar no mundo. Aí ela faz umas amizades. E eu ainda não li, mas a Pan falou aqui que é muito bom e que todos os livros dessa altura são muito bons. Então eu fiquei curiosa porque eu confio muito na opinião da Pan. Este daqui é o Pílulas Azuis, que é da Nemo, que é a mesma editora da Minha História em Quadrinho. E ó, aqui tá falando um pouquinho sobre a história. Na trilogia Matrix, a pílula azul representava a fuga para a vida ilusória. Nessa magnífica HQ autobiográfica do suíço Frederic Peters, Ela é a garantia de que a realidade continua, sempre cercada de certeza, medo, desejo, dor e angústia, alegria, fé, compaixão e principalmente amor. Então eu ouvi falar muito bem dessa história em quadrinho, ela é inclusive a capa lá da editora Nemo. Já vi várias revistas fazendo review e falando que é realmente muito boa. Então eu vou ler e depois eu conto pra vocês. Mas ó, Pílulas Azuis. O que eu li aqui, essa história em quadrinho aborda o cotidiano de alguém que tem HIV e de uma relação com alguém que tem HIV. Então é uma história bem profunda, ele tá falando uma das mais belas histórias de amor já publicadas. Mais um livro da Nemo. Esse daqui chama o livro de completar pra preencher, colorir e desenhar. Então é aquela vibe de livro de colorir, livro interativo, mas aí cada página te desafia de um jeito diferente. Você tem que desenhar, colorir, completar, pro livro fazer sentido e pra ficar o seu livro também. Ó, cada página tem um estilo diferente, tá vendo? Legal, né? Esse livrinho aqui chama Tiny Things to Write About. É um livro que esse aqui é em inglês, mas eu acho que tem em português também. E é um livrinho muito gracinha pra quem gosta de escrever e tá sem inspiração. Então em cada página tem algumas ideias de assuntos, temas, pensamentos, pra você dissertar e escrever sobre. Eu achei uma graça essa proposta, eu adorei, adorei, adorei. E inclusive eu percebi lá que esse livro tem várias, tipo, coisas pra desenhar sobre, coisas pra escrever sobre. Então é meio que uma série. Eu comprei o Pra Escrever Sobre, porque eu gosto muito de escrever, mas tem outras opções também pra você que, por exemplo, gosta de desenhar. Tudo que se perde, tudo que se ganha é um lançamento da Gutenberg, ele é da Clarissa Corrêa, que é uma autora que eu particularmente gosto muito e ela é muito querida, é muito gente boa. Infelizmente ela não foi à Bienal, porque ela tá grávida e eu tô super acompanhando a gravidez dela no Facebook. Então ela falou, ai gente, queria tanto estar na Bienal com vocês. Daí, óbvio, eu trouxe o livro dela pra casa. É um livro de crônicas. As crônicas delas são muito boas, assim, em forma de diversos assuntos. E eu fiquei, assim, apaixonada por essa capa, que tem um monte de melancia, assim. A pessoa vai mexer comendo a melancia, tá vendo? Não sei se ela não quer ver por conta da luz. Mas é uma capa muito bonitinha e eu adoro as crônicas da Clarissa. Daí eu acho que vocês vão gostar também, pra quem gosta de textos mais curtinhos. Aqui é de uma leitora, ele chama Que Fase? É da Bárbara Lima. Ela foi lá numa sessão de autógrafos e aí ela deixou o livro dela de presente pra mim. Muito obrigada, Bárbara! E, ó, o livro dela conta a história da Melissa, que tem 15 anos. E é uma menina divertida e atrapalhada. Ela e suas melhores amigas estão vivendo muitas aventuras no primeiro ano do ensino médio. Então esse é um livro mais pra quem tá no ensino médio, tá entrando numa escola nova. Acho que vocês vão curtir. Ó, a capa é bem bonitinha. Esse livrinho aqui é um livrinho da Thalita Rebouças. Ele chama Fala Sério Irmã e Fala Sério Irmão. São dois livros em um. Aqui é o Fala Sério Irmã. Daí se você vira, vira Fala Sério Irmão. E aí é muito legal porque esse livro tem uma dedicatória. Eu vou ler a dedicatória dela que ela escreveu pra mim, ó. Bru, conhecer você foi uma das melhores coisas deste ano inesquecível. Amo você e sou sua fã. Beijocas, Thalita. Ó, gente, que linda, né? Eu ainda não li, porque eu recebi no último dia lá durante a Bienal. Mas eu tô doida pra ler. Ela falou tanto desse livro que ela gostou tanto de escrever. E eu acompanhei tudo no Snapchat, porque ela posta pra caramba no Snapchat. Tipo, todas as fases da escrita. Então foi super legal. Muito obrigada pelo livro, Thalita. Tô doida pra ler. Esse livro aqui eu ganhei de um autor que eu conheci recentemente, o Gustavo Cerbasi. E o livro chama Como Organizar Sua Vida Financeira. Eu tive a honra de conhecê-lo e eu achei ele incrível, muito inteligente. Sabe muito de finanças. Então, ele me deu esse livro de presente e eu tô realmente precisando disso. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só, tipo, com meia hora de conversa com ele, ele já me ensinou um monte de coisa. Então eu fiquei curiosa pra ler o livro dele também, tá? E ele tem uma série de livros de finanças que são livros ótimos, que já venderam mais de um milhão de exemplares por ali. Então vocês vão curtir. Esse daqui chama O Que Realmente Importa e é do Anderson Cavalcante, que eu também conheci recentemente. Então é um livro meio de autoajuda, que também tem mais de um milhão de cópias acendidas. Todo mundo falou muito bem desse livro pra mim. Daí eu fiquei curiosa só com o título, né? O Que Realmente Importa. Daí eu vou ler e depois eu conto pra vocês. Ó, a capa dele é assim. Esse livro aqui chama A Mulher Perfeita é uma Vaca. What? Guia de Sobrevivência para Mulheres Normais. Bom, o título já ficou meio assim, né? Mas eu vou ler pra contar depois pra vocês. Sabe aquela mulher que tem tudo, pode tudo, conhece tudo, que é muito tarefa, plena e feliz, que não fracassa nunca? Sabe se comportar bem em qualquer situação e cabe em qualquer roupa? Pois é, ela não existe. É só uma vaca, esnobe e petulante, que vive na sua cabeça exclusivamente pra sabotar você. Aprenda a tirá-la de lá e prepare-se pra ser feliz. Nossa. Esse livro aqui, deixa eu contar. Eu tava lá na Barnes & Noble, lá em Los Angeles, e aí eu tava olhando uns livros lá dos youtubers, e aí eu achei esse livro aqui. Daí quando eu abri, que foi você, né? Eu que viu que ele tá autografado, é um exemplar autografado que tava lá na livraria, ó. É da Dulce Candy. E ó, o livro chama The Sweet Life, e ele não fala só de beleza, porque ela é uma youtuber de beleza. Ele fala um pouquinho da história dela, e parece que ela tem uma história de vida bem difícil e interessante, porque ela superou tudo isso. Ele é em inglês, mas eu vou tentar ler, e o que eu não entendeu, eu vou jogando no meu outro adutor. Mas eu gosto muito de assistir os vídeos dela, assim, eu assisto há um tempão. Mesmo quando eu nem entendia nada de inglês, eu gostava de assistir. Então eu peguei pra apoiá-la e pra conhecer um pouquinho mais a história dela também. Falando em youtuber, eu também comprei um livro da Tânia, que é aquela amiga da Zoela. O livro dela é lindo, ó. É um livro meio que de beleza, lifestyle, ela dá dicas de maquiagem, moda, enfim, fala um pouco sobre a carreira dela. E aí tem capa dura. Ele custou 23 dólares, não foi tão baratinho. Mas eu gosto muito quando eu vejo uma youtuber lançando o livro, uma youtuber que eu acompanho só do youtuber. Então eu fiz questão de comprar. E, ó, a capa dele é linda. Este livro aqui chama Caçadores de Almas, Segredos e Maldições. Ele é da Ana Beatriz Brandão. Um grupo de jovens unido por um juramento. Uma garota resgatada de um ritual de magia negra descobre que carrega a chave que abrirá o portal para o inferno. Um rapaz misterioso, condenado a vagar pelo mundo, caçando aqueles dos quais um dia foi aliado. Unidos, tentam livrar a terra dos que querem passar pra este lado. Serão eles capazes de superar seus piores medos e vencer essa guerra? Nossa! Mais um livro de terror que fala sobre magia, estéril. Esse livro aqui é de um leitor que ele me deu de presente. Lá eu autografiei o livro dele, né, o meu livro que ele comprou. E aí ele me deu o dele autografado. Chama O Passo, ó, M Patal. Não importa quanto tempo você esteja andando pro norte, com apenas um passo você é capaz de andar para o sul. É da série Promessas e este é o livro 2. E ele já foi em dois lançamentos de livro. Daí no primeiro ele me deu um e agora ele me deu três. Muito obrigada! Olha só que legal. Esse livro aqui, ele chegou numa caixinha. E dentro dessa caixinha, né, desse tresquit, vieram alguns produtos da Granado. E esmaltes. E o livro que chama Mulheres, Retratos de Respeito, Amor Próprio, Direitos e Dignidade. A autora é a Carol Rossetti. E eu não sei se vocês lembram, mas há alguns meses rodaram umas ilustrações no Facebook, umas ilustrações que falavam de mulheres reais, tipo, histórias de mulheres reais. E era tão delicado, assim, tão lindo o traço e tão real a descrição de cada ilustração, que viralizou e várias pessoas que eu sigo compartilharam. Inclusive, eu acho que eu compartilhei também. E aí, fez tanto sucesso que a ilustradora ganhou um livro, que é esse daqui, que chama Mulheres. E aí, cada página tem um pouquinho da ilustração e da história das personagens que ela cria, ó. E é muito bonito, assim, porque são personagens diferentes que a gente costuma ver em livros, sabe? Mais reais, assim, histórias que a gente se identifica. Então, é muito legal. A editora é a Sestante, que lançou o livro dela. Parabéns pra Sestante por ter lançado esse projeto tão legal. E parabéns pra Carol, por ter começado a divulgar esse trabalho tão bonito. Carol Rossetti. Adorei, adorei o Pesquit também, gente. Fez um monte de coisa, ó. Vem uns cartenezinhos. Com alguns, ó. Tá vendo? Opa, tá no contrário? Não, tá querida. Ó, Larissa vive ouvindo por aí. Ela não é mulher de verdade. Mas é sim, viu, Larissa? Do seu corpo e da sua identidade, só você é autoridade. Então, cada quadrinho, ó. Quando Olivia perdeu seu cabelo, acreditou que jamais conseguiria sair de casa sem sua peruca. Mas já tem o tempo que Olivia voltou a se achar bonita e a se amar sem a peruca. Encontrar nosso amor próprio pode ser libertador, né, Olivia? Enfim, são histórias de pessoas reais. Muito lindo, muito linda. Esse livro aqui chama La La Lande e é engraçada a história porque a leitora tava com uma camiseta com esses tempos. Eu falei, nossa, essa camiseta tá de meu voto. E ela falou, essa é a capa do meu livro. E eu falei, sério? Que legal e tal. E depois ela voltou na fila e falou, ah, eu trouxe meu livro de presente pra você. O nome dela é Bruna Fontes. Aqui é a foto dela. Bruna Fontes. Muito obrigada. Eu achei a capa tão bonita. E aí eu fiquei afim de ler também o sonho americano. O último livro da minha listinha chama Amor Amargo. E ele é da Jennifer Brown, que é a mesma autora de A Lista Negra. Um livro que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal. Que ele fala sobre bullying. E é uma história bem, assim, profunda e interessante. E eu gostei muito. Então todo mundo falou, Bruna, você vai amar isso daqui também. Tava olhando aqui atrás pra saber um pouquinho mais da história. E eu vi que tem duas youtubers que deram a opinião aqui atrás do livro. A Camila Mabilupi e a Pam Gonçalves. E elas elogiaram bastante o livro. E falaram que a autora consegue falar sobre assuntos delicados de um jeito muito sensível. Então eu tô curiosa pra ler. Adorei. Eu gostei dessa capa também. Tem um passarinho aqui com um coraçãozinho. Bom, e essa foi a minha listinha de novos livros adquiridos, ganhados e comprados. Eu tô louca pra começar a ler. Não sei onde eu vou enfiar aqui no meu quarto, né? Porque não cabe mais livro em lugar nenhum. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não falei muito de cada livro, mas eu vou deixar o link na descrição. Então se você gostou de algum, é só ficar de olho aqui embaixo. Que eu vou deixar mais detalhes pra vocês conhecerem a história e os autores também. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo pra vocês. Deem like nesse vídeo pra eu gravar mais vídeos assim falando sobre livros. Que vocês me pedem muito. E até mais. Tchau.